Campo Grande recebeu mais testes de Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde. Durante o ano de 2020, foram mais de 37 mil testes repassados para o município. A testagem na capital ajuda a controlar o avanço da doença no estado, segundo o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende. Roda a VT. A Secretaria Estadual de Saúde entregou mais testes rápidos de Covid-19 para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Foram 5 mil testes rápidos entregue à CESAL, aqui da capital. O valor estimado do material é de 740 mil reais. Segundo o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, é importante que sejam feitos mais testes em Campo Grande para entender a situação para frear a pandemia da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A segunda secretaria, desde o início da pandemia, já foram entregues para Campo Grande cerca de 42 mil e 200 testes rápidos, sendo que 37 mil e 200 testes foram entregues no ano de 2020. Vale destacar que Campo Grande registrou, do dia 1º de janeiro até o dia 11, 69 mortes por Covid-19. A capital já contabilizava, até a última segunda-feira, 1.171 mortes pela doença. A taxa de letalidade em Campo Grande segue a mesma do estado, 1,8%. Segundo o governo do estado, a ação de realizar mais testes em Campo Grande e também em Mato Grosso do Sul, é importante diante da necessidade de que sejam ampliados os testes, o número de brasileiros testados para Covid-19, de modo que seja possível conter a pandemia e a propagação de novos casos aqui em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.